Olá pessoal do canal Maravilhos do Campo, olá meus inscritos, olá você que está chegando agora nesse vídeo já peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, dê o seu like se gostar dos conteúdos, aqui o canal Maravilhos do Campo é conteúdo riquíssimo em natureza, em vida no campo em criação de caprino, ovinos e tudo que há de animais, tudo que há de mais maravilhoso na roça na vida no campo, na agricultura, é o que o nosso canal mostra estamos a chegar aqui, meu pai já tinha trancado as ovelhas para lamber um sal, um sal proteinado já estamos aqui 7 horas, 7 horas em ponto chegou outras depois que ele trancou essas, chegou outras aqui estão aqui no campo, fora, vou esperar ele chegar, eu acredito que ele foi tirar ração para os cabritos esperar ele chegar para a gente trancar essas aqui também para elas lamber um salzinho as ovelhas que estão no campo, então as ovelhas boas, estão gordas tem boa parte delas, as que não estão paridas, estão prenhas e é isso que nos cativa cada dia mais criar na roça, criar caprinos, criar ovinos e principalmente ovinos, porque aqui a gente com pouca alimentação, com pasto seco como está aqui a gente dá um sal e a produção é topada, é primeiro mesmo apesar desse ano ser um ano muito bom de inverno a gente já está vendo que os ovinos não sentem muita falta não são os animais nativos mesmo, nativos da roça já mostramos as ovelhas ali mostra a alimentação das cabras amonjadas aqui as cabras aqui estão trancadas para parir aqui é o nosso dia a dia aqui na roça, no campo palma verdinha aí hoje eu vou gravar esse conteúdo, conteúdo do dia a dia do dia a dia com os animais as ovelhas ali já ambeiram sal como eu tenho mostrado já tem outras ovelhas aqui que estão no confinamento, uns borregos que estavam fracos colocou na ração também, tem umas ovelhas paridas aqui no confinamento também eu vou lá no pé da serra ver se eu encontro umas cabras amonjadas e trazer para cá também para a gente mostrar o nosso dia a dia aqui na roça, o que fazemos todos os dias peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem as notificações e dê o seu like e vamos juntos vamos crescer o nosso canal maravilhas do campo cada dia mais não esquecendo que o seu comentário é muito importante para o crescimento e engajamento do canal olá pessoal, eu vim aqui no mato hoje, vim dar uma olhada de uma criação que dificilmente a gente encontra elas lá embaixo na água eu não sei se elas bebem à noite ou não estão indo beber eu acredito que estão indo né, porque ninguém passa tanto tempo sem beber água igual essas cabras estão passando sem a gente ir lá embaixo estamos aqui no meio da vegetação da Caatinga a gente escutando aqui só o cantar dos pássaros agora há pouco tem um concrio, chofreu aqui na ali, mas ele voou e tem os papas sebas aqui não sei se vocês conhecem quem é nordestino, quem é caririzeiro sabe, o bicho é um pássaro feio mas tem um canto bonito na natureza subi uns quatro a cinco quilômetros aqui só subindo o serra o cabelo, cabelo molhado viu aqui é peso isso aqui é a nossa rotina, não é a rotina do dia a dia não, mas uma semana se outra não a gente sobe aqui vou dar uma olhada na criação aí as cabras já estão tocando ali eu vou ver se eu consigo levar elas lá para baixo para dar um salzinho porque estão há muito tempo sem descer lá embaixo eu vou virar a câmera aqui e vou mostrar a vista eu vou mostrar daqui mesmo a vista como é que é lá embaixo as casas é lá próximo daquela serra, lá embaixo eu estou aqui em cima da serra do riacho fundo vai subir pedras e barrancos aqui vamos seguindo o que eu encontrar daqui para frente eu vou mostrando o dia a dia aqui pessoal a gente está no meio da selva no meio do mato o estrume aqui dá para plantar palma para estrumar palma agora o que é merda de de mocor meio do mato aqui agora há pouco mesmo um defecou aqui ó fez sua necessidade fez o número 2 tem uma ovelha minha tocando ali um espinho no pé a gente encontrasse o mocor aqui veio fazer a filmagem para vocês se eu consigo tirar logo um espinho as outras ovelhas todas estão no campo só essa que não se mistura com as outras aí a gente deixou ela aqui sozinha com o filho dela está trancada na manga e está guardada tem medo que de soltar ela no campo e ela se perder cair no mundão está bonita agora o filho dela é feio viu uma barriga do tamanho de uma besta olha que maravilha vai ficar meio vento cortando pessoal mas é assim mesmo é orgânico aqui o nosso conteúdo tem que mostrar a natureza o vento faz parte esse lajeiro corta o terreno da gente todo de um canto a outro é uma partinha só lá embaixo que pega sem laje formato de um tanque aqui meu pai tem um desejo de fazer de se fosse mais próximo da tivesse como chegar material aqui mais fácil a gente fazer um reservatório bom de água aqui ó só fechar a parte aqui ó tipo uma barragem um pé de cal um pé de cal se conhece por ortiga outros cansação aqui a mancambira a mancambira nativa aqui do cerrado tem outro tipo de mancambira que eu vi em outras regiões tem lá embaixo no baixinho tem mancambira aqui minha avó chamava mancambira rasteira é mais pequena do que essa só que forma uma parte bem grande